Oi, tudo bem? Meu nome é Ever Domine e estou aqui para deixar meu depoimento sobre o pacote de e-books PLR do Wilco de Costa. Após eu ter apanhado muito aqui na internet, tentando melhorar de vida, trabalhando na marca digital, comprando e trazendo, fazendo curso, gastando e perdendo muito tempo e dinheiro, tentando me destacar, criando curso, se for produto meu, sem conquistar uma renda decente. Finalmente, descobri o significado do que é um e-book PLR e talvez até você já sabe o que é isso tudo. Descobri que o PLR é um e-book que eu posso vender como sendo meu ou escrito por mim, com todos os direitos de venda. Posso presentear como uma isca digital, vender como um curso digital e também eu posso modificar o título. A capa, com muitos temas diversos em português e inglês, com a ajuda do Wilco nas traduções, com tantas categorias e cursos e programas que resultam uma renda inesgotável. Além de ser da minha propriedade, por isso recomendo a compra do e-book PLR do Wilco Costa, um excelente profissional com muita sabedoria e simplicidade, digno de um mestre. Obrigado, Wilco, por esta maravilhosa experiência. Obrigado, Wilco. Obrigado.